Para tudo que você está fazendo, você já imaginou você ganhar cinco aparelhos da nova parabólica Vivences, marca Vivences V610? Ou até mesmo você ganhar cinco aparelhos da Vision Tech, cinco nova parabólica da Vision Tech? Ou até mesmo dois box streaming da Falcon Prime homologado pela Anatel? Já imaginou você ter condições de ganhar 12 aparelhos de televisão para que você possa curtir os canais aí na sua casa? Então meu querido, não perca mais tempo, você tem que ser inscrito no canal Edson Trabac. Toca aqui abaixo no botão WhatsApp que você vai receber uma playlist dos vídeos aonde você deve comentar e você estará participando gratuitamente, não paga nada, você vai participar do sorteio gratuito sem pagar nenhum centavo. Então meus queridos, não perca tempo, vamos lá, vai no canal Edson Trabac no YouTube ou me chama no WhatsApp que eu já te mando a playlist. Vamos ficando por aqui e aproveita essa oportunidade, não perca tempo, vamos lá, se inscrevendo, ativando o sininho no canal Edson Trabac no YouTube e também se seguindo aqui no Insta, no Facebook e assim por diante. Vamos ficando por aqui, um grande abraço, não perca tempo, vai lá, 12 aparelhos à sua disposição, tamo junto. Para participar é fácil, só você tocar no botão aqui abaixo do WhatsApp ou você na descrição desse vídeo e acessar a playlist. Também vai ficar no primeiro comentário fixado. Vamos que vamos, se você me chamar no WhatsApp eu te mandarei a playlist lá. Tamo junto e show!